Do Outro Lado Coisa Nenhoma O Negócio Agora É Assim Sacode de verdade Sacode 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 De verdade Sacode De verdade Sacode De verdade Não Não tenta não meu amigo Tá ligado né meu irmão Pensando, pensando, pensando Pensando que É assim, é mais uma Descursiva De vocês Não, não tenta não Do Outro Lado Sacode 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 Coisa Coisa Nenhoma Essas Imundiça Não dá nem pra entender Entendi o seu problema Você quer aparecer Tem um babaca Querendo aparecer Tem uma supasha Querendo aparecer Querendo aparecer Ah É Tá tranquilo Tem um Segura aí compade Comade Comade Amado, amado.